Bom dia, minha gente linda! Como é que tá aí na casinha de vocês? Gente, dá pra acreditar que um pé de goiabinha desse tamanho aqui, ó Ó pra isso, que coisa impressionante, ó Ó lá, a goiaba, ó Vocês podem ver que tá no chão, ó Vocês tão vendo? Dá pra acreditar numa coisa dessa, gente? Eu vou, inclusive, vou arrancar a goiaba aqui agora pra eu comer É uma paloma Não tem um mês que eu plantei esse pézinho de goiaba, ó lá Ó a goiaba que eu já tirei Isso aqui é uma goiaba de enxerto Maravilha! Lindo, gente! A gente acabou de chegar aqui no sítio agora E assim, quando a gente chega, a gente dá uma olhada, né? Geral, a gente já tirou uma jaca Acabamos de tirar uma jaquinha aqui Tá boa, a gente vai comer essa jaquinha Nesse tante, ok? Comer a jaquinha fora de época é bom demais, viu minha gente? Aí eu tô indo aqui Ó que lindo, minha gente Esse aqui que eu ganhei tem algum tempo É um pézinho de abacate Ele é de semente, mas eu tô Eu plantei Vou deixar aqui pra ver o que vai acontecer Aí vem Davi ali, gente, com a ametista Vem, nega! Vem! 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 Vem, minha filha! Vem! Vem cá! Vem! Vem cá! Vem, mãe! Vem! Vem, mãe! Vem! 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 Vem, mãe! Vem! Tá feliz da vida! Vem! Ametista! Vem, Davi, com ela aí! Vem cá, mãe! Vem cá! Vem! Vem cá, ametista! A gente adotou essa cachorrinha Apareceu aqui e eu disse Não, Cléia, deixa ela O que foi aquilo no pescocinho dela, Davi? Foi aquilo no pescoço dela? Não sei, deixa eu ver Tá sangrando? Olha lá! Gente, vocês conhecem sapoti? Ou sapota? Olha que lindo tá esse sapota, gente? Aqui também é tudo de enxerto Esses pés de sapoti Mas ele já dá muitos anos Vou só chegar um pouquinho pra trás Pra vocês verem como tá bonito Não é muito grande não Que eu dei uma podada nele Mas tá carregadinho Tá carregadinho de sapoti Olha que coisa linda Esse passarinho cantando Que maravilha É muito sapoti Até lá embaixo, ó Lá embaixo, no chão, tem sapoti Tudo que é canto, ó Do pé Tá carregadinho de sapoti Aí aqui é sapoti Eu queria levar vocês no pé de De figo também Que a gente comprou Aqui é um pezinho de figo Olha só Que coisa linda Eu vou fazer uma calda bordalesa Hoje pra gente pulverizar Porque eu acho que tá com Algum insetozinho Comendo aqui as folhas Aí é bom a gente dar uma pulverizada Olha só Esse aqui tá quase bom Ih, gente, já tá bom Tá maduro Vou tirar pra gente comer Tá maduro esse Tirar esse figo aqui, ó Uma goiaba e um figo Tem coisa melhor não, viu gente Vida boa é na roça mesmo Aqui é um pé de Limão siciliano Tem um ano que eu plantei Um ano Só um ano Olha pra cá Olha como desenvolveu Semana passada Semana passada não Tem uns 20 dias que eu tive aqui E eu fiz um Coloquei calcário Do meu mítico Pra poder tirar um pouco da acidez do solo Olha como desenvolveu esse pé de limão siciliano Eu creio que ano que vem ele vai dar já Já dando Dando limão Muito bonito Olha como tá as folhas saudáveis Super saudáveis Tá bonito Eu também fiz poda nele Olha só Que coisa linda Tá bem saudável ele E aqui é meu pé de limão Tem três anos que eu plantei esse pé de limão Esse pé de limão deu uma carga Bonita Tem até vídeo no canal E eu mostrando Olha lá Olha o tamanho do limão Tem bastante limão Fora o que eu levei Fora o que caiu Que apodreceu Olha só o chão Como tá isso aqui de limão Muito limão mesmo Olha os cachos Deixa eu mostrar pra vocês Os cachos de limão Olha só Hoje com certeza vai ter Vai ter suco de limão Não tem coisa melhor Olha quem chegou Metista Metista chegou aqui Mas Quero mostrar pra vocês ainda As pencas de limão Que tem aqui pelo chão Tá carregadinho Tá lindo Tá maravilhoso Aqui é laranja Também tá vindo As laranjinhas Aqui do lado é meu vizinho Que mora O sítio dele Aqui é tangerina E aí a gente começou a arrumação Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pelo lado de cá O pé de limão Que aqui dá pra ver legal É limão siciliano Ô gente desculpa Limão tai chi Esse Aí Olha a beleza Olha a belezura disso Isso é coisa de Deus Coisa maravilhosa Muito bom Muito bom mesmo Deixa eu levar vocês até ali Rapidinho Menina Aqui é seu dito Aqui que disse que Ô seu dito Depois você me conta Essa história da cobra Como foi isso seu dito Mas que tamanho era É o que seu dito Pelo amor de Jesus É dois metros Cadê já Foi mesmo Pera aí Seu dito vai contar depois Gente Pera aí Eu vou Sério Sim seu dito Aí O senhor Começou a reforma Do galinheiro E tal E aí quando o senhor Estava em cima Nós jogou em cima da casa Embaixo da trilha Sério Misericórdia E como foi isso assim Para o senhor Quando o senhor Viu Tomou um espanto Um susto Alguma coisa Que se fosse eu Caia do outro lado Eu caia Não caí Sério Jogou um bote no senhor Foi Eu caí Ela jogou o bote Mas não tem velhinho É Mas é perigosa Quando eu meti o zó Em cima Que eu vi Ela veio Foi mesmo Então ela já tinha visto o senhor Não foi Sim Eu não tinha visto Ela ia adivinhar É brincadeira Quem ia adivinhar Misericórdia Mais ou menos Quantos metros Misericórdia Seu dito Estava Na reforma do galinheiro Aqui gente Aí apareceu Tinha uma jibóia aqui De um metro e meio Provavelmente Ela vinha comer ovos Eu não sei Se galinha também Galinha eu não sei A gente não deu Uma certa falta Mas Diz que a coisa aqui foi Não foi brincadeira não Aqui as As bananeirinhas O pé de jaz Olha o metista ali Olha o neguinha Vem cá Vem cá Vem cá mamãe Vem cá Semana passada Não Há 20 dias atrás Quando a gente esteve aqui Foi aquela cobra Malha de sapo Não foi o senhor Dito O senhor Dito também Encontrou uma malha de sapo E eu já ando assustada É porque Geralmente A gente não está A gente não tem Como está isso aqui de mato Vindo aqui muito E aí o que acontece Os bichos acabam Tomando conta De certa forma Olha lá Banana Olha que lindo Olha como está As abelhinhas Aqui em cima Do pé de banana Vocês conhecem Isso aqui gente Encontro da Índia Dá um gosto Na comida Delícia Aqui tem Pimenta Tem essa rocinha De feijão Que eu estou querendo Tirar hoje Eu quero fazer Um feijão Um feijão verde Olha o coisa gostosa Da feijão verde Viu Olha lá Que coisa linda Muito bonito Aqui nasceu Por si próprio Olha o tapete De achar lá Muito bonito Esse aqui está aqui Desde quando eu comprei Esse sítio Eu faço de tudo Para ele não morrer Porque ele é muito bonito Olha a flor que ele dá Gente Que coisa linda Maravilhoso Aqui olha Manjericão roxo Deixa eu tirar aqui Manjericão do roxo Olha o seu dito Tirando feijão aqui já Seu dito aqui é rápido Meu filho Eita seu dito Que maravilha Ai gente Eu vou descascar Esse feijão Tirar das vagens Para a gente comer Nesse instante Eu vou acender O fogo de lenha ali Para fazer um feijão Aqui olha Isso aqui é Maracujá do doce Aquele maracujá doce Isso aí é maracujina Maracujina A moça me disse Que era maracujá Do doce Maracujina Maracujá do doce Ah Isso é Vou colocar ele Para cima Está bom todo mundo Está assadido Gente Eu já tirei a goiaba Olha o seu dito Já tirei a goiaba E o figo Deixante eu vou comer Essa goiaba E esse figo aqui E batata Batata eu acho que não tem não Se você está gostando Desse vídeo Gente Curte Compartilha Nas suas redes sociais Deixa seu like Se você ainda Vem no meu canal Mas se você ainda não se inscreveu Se inscreve no meu canal Para dar aquela força Já estamos Já estamos mil inscritos E logo logo vai ter live No nosso canal E vamos no feijão aqui Vamos no feijão Que fartura na roça É isso aí É feijão É batata É aipim Isso aqui que é vida boa Que é maravilhosa Eu também estou afim De meter a mão aqui Mas eu estou gravando Mas já está Chega a minha mão Está coçando aqui Para meter a mão E arrancar Arrancar um feijãozinho Todos aqui Está bom né Dito Eu vou arrancar também Já comecei um É Vou Aqui Maravilha Joguei para lá Que eu vou Eita Que eu dei uma Eita Furei meu pé Estou de sandália E é assim É rápido É o feijãozinho É mais ou menos Quanto tempo Dito Quando planta Um feijão para dar Três meses Três meses Noventa dias É uma É uma maravilha Fala a verdade Noventa dias Você